Por meus delitos expirou Jesus a vida e luz E o garçom do meu levou na ensambientada cruz Ó, faz-me forte em confessar a Ti, Jesus Senhor Ó, faz-me pronta a confiar em Teu excelso amor E eu hei de ter tão fraca voz que eu tremo a confessar A quem com morte tão atrás minha alma quis salvar Ó, faz-me forte em confessar a Ti, Jesus Senhor Ó, faz-me pronta a confiar em Seu excelso amor Pois eu desejo aqui cantar tão grande Salvador E quando for o Seu moral louvar o é melhor Ó, faz-me forte em confessar a Ti, Jesus Senhor Ó, faz-me pronta a confiar em Seu excelso amor Amém, glória a Deus